Toda a glória pertence a Deus. Todo o servo de Deus deve dar prioridade à humildade para que Deus possa ser glorificado e para que as pessoas possam ser desafiadas a servir a Deus. Pedro, na Bíblia, demonstrou um ato de humildade que outros ministros do Evangelho deveriam imitar. A escritura relatada, enquanto Pedro entrava, Cornélio encontrou e caiu a seus pés e adorou-o. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, eu também sou um homem. Atos 10, 25 ou 26, lição, Deus é a única divindade que todas as pessoas devem adorar. Nenhuma outra divindade ou ser humano deve ser adorado. Além disso, nenhum ser humano deve adorar dinheiro, riqueza material ou outros. Deus se opõe a qualquer atividade que tente compartilhar a sua glória. O Criador pode ir a qualquer ponto para retirar as suas produções e provisões quando os seus filhos se recusam a glorificá-lo. É absolutamente perigoso para qualquer cristão aclamar glória a ele ou a si mesmo. Portanto, todas as pessoas devem redirecionar todas as honras devidas para Deus. Depois de tudo, ninguém pode alcançar qualquer coisa positiva na Terra sem a ajuda de Deus. Todas as pessoas devem glorificar a Deus em todas as situações. Oração, querido Deus, mereces todas as honras da minha vida. Mereces louvores e ofertas de ação de graças em todos os momentos. Mais ninguém me pode oferecer proteções e provisões como tu. Vós protegestes e codastes de mim em tempo de necessidades e destes-me paz durante a crise. Porque não haveria então de vos elogiar. Por favor, dói-me a graça de vos apreciar do fundo do meu coração em todas as ocasiões. Não me deixes partilhar nenhuma parte da tua glória. Ajudai-me a louvar-vos sempre e ajudai-me a testemunhar a vossa bondade em todo o mundo. E que o meu testemunho permaneça para que eu possa continuar a trazer louvores ao vosso santo nome. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.